Me formei e estou desempregado. E agora, o que fazer? Bom, eu trabalho na área de segurança do trabalho e quero, então, falar um pouco especificamente sobre a área de segurança do trabalho. Mas isso se aplica para qualquer área que você estiver procurando trabalho. Eu vejo os jovens aí de 14, 15 anos, 16 anos de idade, empolgados em entrar no curso de técnico de segurança do trabalho e vendem para eles a ilusão de que será muito fácil conseguir um trabalho. Vai ser muito fácil. Olha, essa é a profissão do futuro, nós vamos precisar de milhões de técnicos de segurança do trabalho e tal. E terminou o curso, as empresas estão aí pulando em cima do técnico. Isso é o que muitas pessoas vendem para esses jovens sonhadores. E aí o que acontece? Ele terminou o curso e não tem vagas. Chega lá, a vaga está pedindo uma pessoa com experiência. Mas como ter experiência se ninguém dá oportunidade para quem não tem experiência? Então, essa é a principal dificuldade que essas pessoas enfrentam. Bom, eu passei por esse problema não na área de segurança do trabalho especificamente, porque quando eu cheguei para trabalhar com segurança no trabalho, eu já sabia essa técnica que eu vou te passar agora, possivelmente você já deve ter ouvido alguém falar, eu sabia dessa técnica e eu apliquei ela. Funciona da seguinte forma. Você se formou em qualquer coisa que seja, né? Me formei em direito, me formei em administração, formei contador, formou em qualquer coisa. Vamos aqui na área de segurança do trabalho, que é o meu público. Formei na área de segurança do trabalho. E agora? E agora é o seguinte, não tem trabalho? Quem é o melhor engenheiro de segurança da sua cidade? Sabe quem é ele? Tem contato dele? Tem como falar com ele? Não. Então, procura o segundo, procura o terceiro. Mas procure alguém que você consiga o acesso a essa pessoa, converse com ele. Fala, amigão, é o seguinte, eu me formei agora, eu estou precisando de trabalhar, eu não tenho experiência. Joga limpo, não tenta chegar lá, porque eu me formei, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi aquilo outro, técnica disso, técnica daquilo. Chegar com soberba, o cara não vai nem te ouvir. Ele já está acostumado com isso. Ele já escuta isso daí quase todo dia, entendeu? Então, ele não está querendo saber do que você aprendeu lá na escola. Ele já aprendeu isso também, ele já passou isso daí. De repente, ele até é professor, tá? Então, ele não está muito interessado em saber disso daí, não. Chega com humildade. Humildade é uma coisa muito importante. Com humildade, você vai muito longe. Se você chegar lá com soberba, olha, porque eu sou fulano, beltrano, ciclano. Raríssimas as pessoas, raríssimas as pessoas que já ouviram todas as minhas credenciais. Eu acho que ninguém nunca ouviu, porque eu nunca falei abertamente. E dificilmente eu falo quais são todas as credenciais que eu tenho. E as pessoas também não querem saber. O detalhe principal é esse, entendeu? E às vezes a gente acha que é sobre nós. Não é sobre nós. São sobre eles. Então, o que você vai fazer? Procura o engenheiro, principalmente se for de uma grande empresa. Você não vai procurar um engenheiro, um técnico aí de uma empresa que tem dois funcionários também. Pode ser que, de repente, a última opção que sobra vai nele. Mas a gente vai começar por cima, tá bom? Você ir no pequeno e no grande é a mesma coisa. Então, vai logo no de cima. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço. Então, o que você vai fazer? Vai logo no grande, cara. Vai lá no grande. Se você não conseguir falar com ele, você vai descendo, descendo, descendo. De repente, é o menorzinho que você vai conseguir. Mas não tem problema. O importante é que você vai tentar. E o cara já vai te conhecer. Porque você vai chegar lá na humildade, tá bom? Dá uma estudadinha sobre o que a empresa faz. E aí, você vai chegar lá na humildade e falar Amigão, é o seguinte, meu nome é fulano de tal. Estou precisando de trabalho. Não tenho experiência. Terminei meus estudos agora. Formei em engenheiro de segurança de trabalho. Técnico de segurança de trabalho. O que seja. Eu sou um profissional da área de segurança de trabalho. Preciso de trabalho. Não tenho experiência. É o seguinte, cara. Eu estava procurando nem que seja um estágio. E não um remunerado. Não preciso de me pagar. Eu quero aprender. Eu quero pegar a experiência. Eu quero. Eu preciso de entrar aí para poder aprender. Para poder ter experiência. Para eu colocar no meu currículo que eu tenho experiência Para eu conseguir um trabalho. Mostre boa vontade. Eu não estou procurando trabalho, não. Eu preciso só de um estágio não remunerado. Só me coloca aí para eu começar a pegar a experiência. Para eu começar a entender do assunto melhor. Porque na escola é tudo muito bonito também. A teoria é a coisa mais linda do mundo. Quando você cai lá fora na prática, você vê que não é bem assim. Entendeu? Eu sei disso. Porque para nós, aqui nos Estados Unidos, darmos aula de segurança de trabalho, você tem que ter no mínimo cinco anos de experiência no que você vai dar aula. Então, eu não vou para a faculdade, entro lá com 18 anos, saio com 22, saio dando aula. Não. Você tem que ter cinco anos. Como, por exemplo, eu dou aula na área de construção, eu tenho oito anos de experiência na construção. Então, você tem que ter no mínimo cinco anos de experiência. Você tem que saber o que você está falando. Você já tem que ter subido em uma escada para você falar de escadas. Entendeu? Então, você vai chegar para o cara, rapaz, estou procurando um emprego. Você não precisa de me pagar nada. Nada, nada, nada. Pensa comigo. Você estava pagando para estudar na escola. Sei lá, você estudou um ano, um ano e meio, dois, três. De repente, você pagou para estudar quatro anos. Agora, você terminou de estudar. Não quer dizer que você tem que sair ganhando dinheiro. Você vai sair. Por que você não continua investindo em você? Trabalha de graça. Se for o caso, paga para trabalhar. Eu já paguei para trabalhar. Se for o caso, paga para trabalhar. Para você poder aprender, para você pegar a experiência. Não é que eu estou pagando para trabalhar. Você está pagando para aprender. Você não pagou para aprender na escola, a parte teórica. Agora, paga para aprender a parte prática. Então, você vai pagar na escola, na parte teórica. Aí, olha só, você já vai dar um passo. Só que você não está enxergando esse passo. Você já vai dar um passo. Você vai sair da escola onde você estava pagando. E você vai trabalhar. Arrumar um estágio não remunerado. Um trabalho não remunerado. Você vai continuar aprendendo. Você já não está mais pagando. E daqui a pouco, você vai estar recebendo pelo seu trabalho. Então, é uma maneira de se pensar. Eu acho interessante você começar a pensar dessa maneira também. Não é eu sair da escola, eu tenho que começar a ganhar dinheiro. Eu tenho que começar a ganhar dinheiro. Se você não arrumar um trabalho, você não vai ganhar dinheiro nenhum. Então, pelo menos, se você começa a trabalhar sem receber um estágio não remunerado. Um trabalho não remunerado. Você vai ficar da mesma coisa em relação a dinheiro. Da mesma maneira se você estivesse desempregado. Não vai entrar dinheiro. Porém, você está aprendendo na prática, que é o mais importante. Aprendeu a teoria na escola, a prática, obviamente, na prática, no trabalho. E daqui a pouco, você começa a receber o dinheiro, começa a entrar. Só que você tem que ter essa mentalidade. O problema é que a gente já sai da escola querendo ganhar, quero ganhar, quero ganhar. E, às vezes, não é assim. Entendeu? Então, você tem que ter a paciência com isso daí. E investir em você. Você pagou para aprender na teoria. Agora, vamos investir na prática também. Sabe o que eu já fiz aqui? Eu queria entrar no trabalho do governo. Eu queria trabalhar para o governo. Pagava 70 dólares a hora. O trabalho desse é concorridíssimo. Você acha que eles vão contratar um cara que nunca trabalhou lá, que não conhece ninguém, que não tem experiência nenhuma? Eu cheguei lá para o dono da empresa. Consegui falar com o dono da empresa. Consegui falar com o supervisor que me passou para o dono da empresa. Eu falei, olha, é o seguinte. Eu preciso desse trabalho, cara. Ele falou assim, qual a sua experiência com o trabalho do governo? Eu falei, nenhuma. Ele falou assim, não posso te contratar. Eu falei, é o seguinte, cara. Eu sei, eu entendo, mas me coloca lá para eu poder aprender. Me coloca para trabalhar de graça. Ele falou, não posso te colocar para trabalhar de graça. Eu falei, o que pode ser feito? Ele falou, não pode ser feito nada. Eu falei, brother, me registra aí como empregado seu. Eu te devolvo o dinheiro, cara. Você me dá o cheque, eu te devolvo o cheque. Ele falou, não posso fazer isso, não. Eu falei assim, eu preciso desse trabalho. Eu quero esse trabalho. Esse trabalho é muito bom. Você me dá o cheque. Eu vou lá no banco. Eu troco o cheque e te devolvo o dinheiro. Ele falou, não, não posso fazer isso, não. Eu falei, rapaz, eu preciso. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso de entrar nesse trabalho. Ele falou, então tá bom. Se você for lá, só que você tem que trocar o cheque. Me devolver o dinheiro. Me devolver o que é descontado ou imposto. E você tem que me devolver o que eu pago ainda para o Estado. Ah, mas você está doido de fazer isso, minha amiga? É um investimento. Você não estudou? Você não faz curso? Isso é um investimento, cara. Entendeu? É um investimento. Eu estava investindo em mim. Eu falei, eu preciso desse trabalho. Porque quando eu conseguir ganhar dinheiro, você vai ganhar, tipo, era lá uns 2.800 dólares por semana. 70 dólares a hora, 40 horas por semana. Era muito dinheiro, era muito mais barato. Era melhor eu pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 depois de um mês, dois meses, mais ou menos ali. Ele já me contratou. E eu já passei a ganhar aquele dinheiro. Com uma semana eu já pagava de volta. Essa é a mentalidade, cara. Entendeu? Você tem que pensar dessa maneira, né? Se você achar conveniente, você fala, não, eu não vou fazer isso, não. Tá bom. Você prefere ficar dentro de casa, à toa, não quer se mexer. É uma opção sua. Eu respeito. Só que, possivelmente, né? Possivelmente, ninguém vai ter uma revelação que lá na rua João da Silva, número 10, no bairro Interlagos, na cidade de São Paulo, tem uma pessoa precisando de trabalho na área de segurança do trabalho. Manda alguém lá buscar ele. Eu acredito que ninguém vai ter essa revelação, não. Entendeu? Você tem que se mexer, meu amigo. Você tem que se mexer. Você tem que correr atrás. Entendeu? Então, eu te aconselho a ir lá na humildade. Se o cara, olha, não tem um estágio pra você aqui, não rola fazer isso daí, eu não vou te pagar pra você me devolver o dinheiro. Maravilha. Procure outra empresa. Entendeu? Se move. E uma coisa muito importante, obviamente, você capacite. Tenha treinamentos. Isso daí, não precisa a gente falar que você já está careca de saber que você tem que ter cursos na área de segurança do trabalho. Você tem que estar capacitado. Você tem que chegar lá e mostrar, pelo menos, que a parte técnica você entende, tá? Mas é um conselho pra quem está presente de trabalho e não sabe o que fazer, porque só precisa com experiência. Cara, se oferece pra trabalhar de graça, meu amigo, começa. Quando eu vim pra área de segurança do trabalho, você acha que eu comecei ganhando alguma coisa pra trabalhar? Eu era voluntário. Trabalhava de graça. Por que eu trabalhava de graça? Porque eu era bonzinho? Não. É porque eu queria aprender a fazer o trabalho. Como é que funciona esse negócio? Você acha que eu vou chegar num lugar que eu não sei como trabalha e como é que funciona essa área de treinamento? Eu vou começar a querer dar treinamento, sendo que eu nunca tive experiência nisso antes. Eu pagava pra trabalhar no começo. Por quê? Porque eu tinha que sair da minha casa pra ir pro local que eu ia dar aula e eu pagava a gasolina. Então, basicamente, eu pagava pra trabalhar. Além disso, o que acontece é que, às vezes, eu levava café pro pessoal, levava pão. E eu pagava tudo isso. Mas chegou um dia que meu trabalho foi reconhecido, que eu fui contratado. Eu falei, opa, esse cara merece, rapaz. Vamos contratá-lo. Entendeu? Contratou pagando bem? Não. Contratou pagando só a gasolina. Me dava um cartão de 10 reais, 10 dólares do Dunkin' Donuts. Pagava nem a gasolina. Pagava o café que eu tomava. Depois, começaram a me dar um pouquinho mais. Me contrataram. Começaram a aumentar, aumentar, aumentar o salário. Até que eu abri a minha própria empresa. Até que, na verdade, o projeto que nós tínhamos com o governo, ele terminou. E aí, eu tinha duas opções. Trabalhar de empregado pros outros. Começar tudo de novo. Ou abrir a minha empresa. Resolvi abrir a minha empresa. Graças a Deus. Deus abençoe. As coisas foram bem. Então, veja bem. É um conselho pra você. Cara, procura. Chega lá num técnico de segurança aí da cidade que tá afim de ajudar. Às vezes, a minha pessoa não tá afim de ajudar. Você procura outro, cara. Sempre vai ter alguém que ajuda. Deus sempre vai colocar alguém bom no seu caminho que vai te ajudar. Entendeu? Então, essa é a maneira que você, esposa, chegou aí. Vem verificar. Então, veja bem. Se aquela empresa não deu certo, vai em outra. Vai em outra. Vai em outra. Cara, alguém vai abrir as portas. Alguém vai se sensibilizar. Fala, caramba, esse cara. Ele realmente está querendo trabalhar. Esse cara realmente está em busca de trabalho. Eu vou dar uma oportunidade pra ele. Nem que ele te pegue num estágio ali não remunerado. Cara, o negócio é você entrar. Você entrou num estágio ali, mesmo que num estágio não remunerado, trabalhando de graça. Eu não sei se existe essa possibilidade pra quem tá no Brasil de trabalhar de graça. Né? Você conseguiu entrar, meu irmão? Aí você vai ter que mostrar. A oportunidade tá na sua mão. A oportunidade foi dada. Aí você mostra trabalho. Se você chegar lá também, for preguiçoso, não souber nada, você vai perder. Do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Então aí é hora de você aproveitar a oportunidade que é colocada na sua mão. E aí, o que você acha? Concorda? Deixa nos comentários aí. Fala pra mim se você concorda ou não com o que eu falei. Grande abraço.